Olá meus amigos seguidores do Portal do Chico Pedrosa Hoje nós estamos aqui na localidade Caeira Zona Rural de Acauã, Piauí Nós vamos conhecer aqui a história do José Margarido Rodrigues Mais conhecido como Zedinha Humorista De 22 anos O Humorista atingiu a marca de mais de 1 milhão de seguidores no TikTok Mais de 400 mil seguidores no Kawai E mais de 30 mil seguidores no Instagram João Cláudio O que é mamãe? João Cláudio, eu preciso que você vá lá na casa do seu avô buscar o leite dos zeros, tá filho? Tá bom mamãe E olha João Cláudio, não pode demorar, tá filho? Porque o seu irmãozinho já está morrendo de fome Tá bom mamãe, eu já estou indo Ah João Cláudio E na volta passa lá esse quinta buraí e compra uma supeta para os zeros, tá filho? Porque ele não consegue dormir certo o pedro, tá? Tá bom mamãe E dá rápido o leite dos zeros Rápido filho! Ai meu Deus! E dá rápido o leite dos zeros E dá rápido o leite dos zeros Zedinha! Opa! Oi meu amigo E aí cara, tudo bom? Como é que você está rapaz? Beleza Já encontramos aqui o nosso humorista Zedinha Nós vamos conversar agora com ele Estamos aqui com o nosso amigo Grande humorista Zedinha Nós vamos conversar agora com ele Sobre a sua carreira, sobre o sucesso Agora nas redes sociais O Zedinha atingiu a marca de mais de um milhão de seguidores E nós vamos conversar agora com o humorista José Margarido Rodrigues Isso! Muito obrigado por você nos receber aqui na sua casa E nós queremos começar aqui a nossa pergunta Como é pra você estar hoje fazendo esse sucesso Um jovem que mora na zona rural De uma pequena cidade do interior do Piauí? É, eu fico muito feliz né? Porque como todos sabem desde pequeno Eu já sonhava em conquistar alguma coisa assim Com internet Pra falar a verdade eu queria ser cantor Aí eu descobri que eu não sabia cantar Aí não tinha como ir pra frente com isso aí Aí até que eu tive a ideia de começar a fazer os vídeos Chegou a arriscar, cantar em algum grupo de músicas É, então eu e os amigos meus Eu comprei um teclado Eu tocava, fazia uns forrózinhos nós três Só que também era meio... Como era o nome da banda? Era Misericórdia do Forró Misericórdia do Forró, hein? Isso, era sem zoeira Era Misericórdia do Forró, mesmo O nome é bem interessante Aí também não deu certo Era muito ruim a gente, nós três Aí eu vi que não dava certo Então era muito ruim no Forró É Aí foi aí que eu comecei a entrar na internet Eu conheci o Tik Tok Que no tempo tava começando a aparecer o Tik Tok Aí eu comecei a fazer uns vídeos Eu fazia aqueles vídeos em simples, sem edição Alguns eu botava uns ediçãozinhos, uns efeitos sonoros Mas não crescia, não Era um negócio legal E quem você se inspirou, Zedinha, pra fazer esses vídeos? Cara, eu sempre assim Eu sempre me inspirei muito no Indenso Nunes Que ele era... Começou aqueles vídeos simples, né? Aí foi crescendo e hoje... Então ele tá Aí eu me inspiro muito nele Zedinha é apelido ou é nome artístico? Na verdade, Zedinha foi um canal que eu e um colega meu de escola que a gente criou Era tipo Zezinho e Doda, que é meu apelido Aí a gente colocou Zedinha Aí eu tô usando esse nome aí As pessoas, quando lhe vêem na rua, assim... Para, conversam com você, como é? Ah não, cara, eu fico muito feliz E quando alguém me chama pra tirar foto, principalmente Quando eu tô andando na rua mesmo, que eu sou reconhecido, eu fico feliz demais É muito bom o reconhecimento pelo trabalho É muito bom A gente que começa de baixo, cresce Faz esse sucesso todo de uma hora pra outra E eu fico muito feliz Tem quanto tempo que tá produzindo os vídeos? Rapaz, quando eu comecei, me macho, tem uns dois anos já Dois anos E eu comecei lá pra 2020, tempo que iniciou a pandemia Aí eu comecei e não pari mais Mas você grava sozinho os vídeos ou tem uma equipe que trabalha com você? Como é que funciona? É, eu gravo tudo sozinho e dá muito trabalho Porque eu faço três personagens que fazem sucesso Esse é o João Cláudio, a Marlene Davon e agora tem a Toninha Aí pra fazer isso tudo sozinho, o cara é um trabalho gigante É, gravar, editar, dá muito trabalho isso aí E os personagens, você criou os personagens se inspirando em pessoas que você conhece, convive? Como é que... Na verdade não, o João Cláudio mesmo, que é o principal que a galera gosta hoje Foi no tempo que a gasolina teve um aumento, primeiro aumento Aí eu tive a ideia de fazer um videozinho que aquele assunto ia dar muito engajamento, ia subir Aí eu fazendo o roteiro, eu tive a ideia de botar João Cláudio Você aproveita os acontecimentos, né? Do momento e... É, quando eu vejo que tem um assunto em alta eu procuro fazer um vídeo sobre aquele assunto Não, o último agora que fez mais sucesso foi o da Semana Santa Teve mais de 10 milhões Mais de 10 milhões Isso, mais de 10 milhões Aí depois desse da Semana Santa, quase todo vídeo que eu posto é um milhão, um milhão e meio Aí agora tá subindo direto Tá só subindo, vai subir mais Graças a Deus que é Zé Dinho, você mora aqui nessa residência com o seu pai? Só você e seu pai? É, aqui basicamente eu sou meu pai Aí final de semana vem as minhas irmãs pra cá Inclusive a gente faz muito vídeo também quando elas vêm Elas ajudam no... Ajudam muito Na produção É, roteiro A gente faz um roteirozinho rapidinho Faz as gravações e pronto Inclusive eu quero agradecer aqui a todo mundo que me segue, que me acompanha Eu sempre tá compartilhando meus vídeos, curte tudo, comenta É, e agradecer também ao portal Chico Pedrosa, né Que veio até aqui a minha localidade É, contar mais sobre a minha história de vida Muito bem, então nós agradecemos aqui ao nosso amigo Zé Dinho, né Por nos receber aqui na sua residência Nós também curtimos, acompanhamos o trabalho aqui do Zé Dinho desde o início E queremos aqui parabenizar Muito obrigado Por ter alcançado aí essa marca E com certeza vai chegar a mais milhões e milhões e milhões de visualizações E de seguidores E nós estamos aqui também pra poder dar esse apoio É, e eu que bom Parabéns, sucesso Agradeço também aos internautas que nos acompanham aqui no portal do Chico Pedrosa E deixar aqui o nosso abraço O nosso... A nossa felicitação pelo sucesso Obrigado, viu Eu que agradeço, viu Chorar João Cláudio O que, mamãe? João Cláudio, eu preciso que você vá lá na casa do seu avô buscar o leite dos zeros, tá, filho? Tá bom, mamãe E olha, João Cláudio, não pode demorar, tá, filho? Porque o seu irmãozinho já tá morrendo de fome Tá bom, mamãe, eu já tô indo Meu Deus Ó, João Cláudio E na volta passa lá em Chiquinha da Budaí e compra a chupeta pro Zé Dinho, tá, filho? Porque ele não consegue dormir sem a chupeta, tá? Tá bom, mamãe Anda rápido, veja o que? Rápido, filho Ai, meu Deus Vai dar rápido, leite, chupeta Vai dar rápido, leite, chupeta Vai dar rápido, leite, chupeta É o Brasil, nos jogos da galera Leite, chupeta Vai dar rápido, leite, chupeta Oi, vô Opa, meu neto e tirinho Vovô, a mamãe mandou eu vir aqui buscar o leite pro meu irmãozinho Tá bom, meu filho Mas vai no currar, veja a vaca, mas eu vou Desculpa, vovô, mas eu não posso, porque eu tô com muita pressa Os pizzerrinhos já tão todos no currar já Mas, vovô Depois nós tomamos um cafezinho com bolo Ai, meu Deus, cadê esse menino? Ô, vovô, desculpa, mas eu já preciso voltar pra casa, tá? Mas por que essa pressa toda, meu filho? É que a mamãe disse pra mim vir muito rápido e na volta passar na bodega pra comprar pro bebê um... Um... Um, é... Dá uma... Uma chuteira pro bebê Uma chuteira pro bebê? Sim, vovô, uma chuteira, porque a mamãe disse que o bebê não consegue dormir sem uma chuteira Então agora eu já vou, vovô, tchau Que isso, João Cláudio? É que eu preparei uma surpresa de dia das noites pra senhora, mamãe Ó... Primeiro eu vou colocar a música pra senhora ouvir e depois eu dou o presente, tá, mamãe? Ai, tá bom, filho, olha, eu acho que a mamãe vai até chorar hoje, porque a mamãe hoje tá muito sentimental, viu? Lá vai, mamãe Desculpa, mamãe, tá? A música é errada, viu? Tudo bem, filho, tá? Agora eu vou colocar a música certa, tá, mamãe? Pai Opa Olha, filho, não tem problema, tá? Enquece a música, deixa a música pra lá Passa logo pra parte do presente Tá bom, mamãe Que isso, João Cláudio? Meu presente é um monte de saco vazio Não, mamãe, eu tenho comprado um pouco padrão de salgadinho pra senhora Ó... Mas eu tava com muita fome e comi tudo antes Olha, filho, não tem problema, tá? Se você comer o salgadinho tá tudo bem, tá? Mas peraí De onde é que você tirou tanto dinheiro pra comprar esse monte de salgadinho, hein? É... Eu mandei anotar na sua conta, mamãe O que isso causa? Ah, moleque, mas você também não aprende, né? Olha, filho, desculpa pra mamãe, tá? Porque mamãe não vai te bater, tá? Mamãe pensa que você só queria dar um presentinho pra mamãe, tá? Olha... Ó... O que que você tá fazendo?